Quando eu nasci, meu padrinho foi até o hospital, até a maternidade, me visitar pela primeira vez e falou pra minha mãe, esse menino vai tocar violão, vai ser músico. A primeira coisa que eu notei na Cecília foram as mãozinhas, mãozinhas finas, os dedos compridos. Olha só o dedo dela, cara, é comprido, velho. Tio, você vai tocar violão que nem o meu pai, tipo. Mas eu conversei com a Tati, falei, amor, o que você acha que tal a gente comprar um instrumento menorzinho, mais fácil da Cecília aprender do que a Tati, o papai convenceu a mamãe e a gente comprou o primeiro instrumento pra ela. E compramos um ukulele. O dia que o papai ficou sabendo que a Cecília estava a caminho, foi o dia que estávamos terminando de montar a nossa árvore de Natal e foi um momento muito marcante porque foi quando minha mãe estava colocando o anjo Gabriel no presépio. O anjo Gabriel, ele é o anjo da anunciação. Ele anuncia a Maria que ela está grávida de Jesus. Então foi muita emoção, assim, pra um dia. Pra nós cristãos isso é bastante importante, assim, então foi muito emocionante. Outro momento muito marcante foi a nossa ida parecida no ano novo e o chá revelação. Foi muito legal descobrir logo no início do ano, logo no início da gestação também, que seria a Cecília que estava a caminho. Foi muito, muito, muito importante pra gente esse momento. Sobre o nascimento da Cecília, foi um dia muito maluco, é uma história muito grande. Primeiro começa com uma cesárea agendada que era pra semana seguinte, pro dia 27 do 7, que é o dia que nós completaremos 15 anos de namoro, de que estamos juntos, eu e a Tati. Mas a Cecília resolveu aprontar com a gente, escolher o dia dela, ela não quis esperar o dia 27. Quando a Tati sentia dores muito fortes, a barriga dela fazia aquele movimento que estava fazendo no dia anterior e o batimento cardíaco da cília baixava. Ela fez essa sessão de cardiotoco e a doutora Lilian chamou ela pro consultório, no que ela perguntou se a Tati estava sozinha. A Tati afirmando que estava sozinha, contou pra ela que estava de carro sozinha, dirigindo. Ela pediu pra me ligar, a doutora Lilian pediu pra ela que me ligasse e falasse que ia ser hoje, ia ser naquele dia, no dia 21, na quarta-feira já, que seria naquele dia o nascimento da cília. Chegamos na Santa Helena numa correria, íamos da entrada, a doutora Lilian falou que era pra eu ir descendo, o papai ficou dando entrada, desci pro centro cirúrgico, não deu nem tempo de pensar, não deu tempo de ter medo de anestesia, da cirurgia. A Soninha também me acalmando, a doutora Lilian, aquele jeito dela maravilhoso de ser. E fomos eu e o Thiago correndo pro vestiário, pra eu poder botar a roupa, pra entrar no centro cirúrgico, o Thiago também se vestir, se preparar lá pra fazer as nossas fotos. E o Thiago sempre me acalmando, fica tranquilo, tá tudo bem, eu lá rezando e tudo mais. Não sei quanto tempo se passou, a gente foi pro centro cirúrgico. O papai chegou, o Thiago chegou, e foi tudo muito rápido. E aconteceu a coisa mais linda das nossas vidas, então... Oi, olha só, meu Deus, quanto cabelo! Ó, pode baixar o campo. Oi, olha só a tua gata nascendo! Oi, Cecília, tudo bom, amiga? Oi, minha gostosa! Oi, 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 oi. Pai já falou que lá pelos 23 a gente vai começar de casa, a gente sai na horário, pai. Pode somente. Isso! Olha só a minha gostosa! Olha a covinha dela! E a sua cara, pai? E aí, Cecília? Olha esse bocão, minha amiga! Ó, nós vamos clampear. Olha a covinha dela! E ela vai ali, pediátrica, já vai com você. Ela nasceu mês de 52. E a Cecília nasceu meio dia 52. Foi algo que não deu nem tempo. Avisamos nossos pais na correria que estávamos indo para a maternidade. E tudo foi um processo muito rápido, porque eu tinha perdido o líquido, todo o líquido amniótico da bolsa, mas não senti. Apenas provavelmente foi na urina, tanto que eu levantei várias vezes na madrugada anterior. Então, o líquido já estava... Já estávamos sem líquido. E a Cecília tinha que nascer o quanto antes. Ela já estava em sofrimento fetal. Mas, graças a Deus, tudo correu muito bem. Ela nasceu perfeita, saudável. Aqui o pulmãozinho estava normal, nada muito... Tudo bem, doutora? Tudo bem. O Tato está bem? É, está ótimo. Foi bem tranquila essa cara. É... Coisa que só. Peguei a Cecília no colo e trouxe ela perto da Tati, para a Tati poder dar aquele cheirinho gostoso. Aquele primeiro cheirinho maravilhoso, que eu imagino que nunca vai sair da cabeça. Foi a coisa mais linda do mundo. A nossa troca de olhares foi maravilhosa. Eu lembro muito dos cílios. Dos seus cílios, que são lindos. E até hoje, é o que nos marca bastante. No seu olhar, ela com a mãozinha no nariz da mamãe, foi uma sensação única, maravilhosa, perfeita, com as bênçãos de Deus. Uma palavra que a gente define nesse momento, no nascimento da Cecília, é gratidão. Porque a gente tem que agradecer a Deus por ter um anjo como a Cecília nas nossas vidas. E da minha parte com a Tati, por compartilhar a vida comigo, por dar o maior presente das nossas vidas. A Cecília é um... A Cecília é um anjo. Um anjo que só traz alegria para a gente. A sensação de ser pai, de ser mãe. É algo único. Algo de sentir a família crescer. Não tem. Não tem nada que a gente consiga definir. Mas bênção, com certeza, é. Porque é um milagre. Um milagre da vida. Enfim. Seu pai é maravilhoso, é fantástico. E eu só falo, para quem me perguntar, o que isso tem para me dizer? Eu falo, tenham filhos. Tenham filhos porque ter filho é uma mudança na vida da gente. A gente tenta cada dia ser melhor. Quando a gente já tentava antes de ter a Cecília. Hoje eu tento ainda mais. Me preocupo ainda mais do que eu vou fazer daqui para frente. Para poder dar todo o suporte para ela. Poder crescer forte, saudável, com educação. Enfim, com uma vida feliz, uma vida plena, uma vida tranquila. A mamãe te ama demais. Estarei sempre buscando o meu melhor para te ver feliz. A sua felicidade é o que vai nos guiar desde daquele momento que a mamãe viu aquele risquinho. Aqueles dois risquinhos do positivo. Sempre vai ser por você. Tudo por você. E é isso, filha. Papai e mamãe te amam muito. A gente quer ver sempre a sua felicidade, a sua alegria. Que Deus e Nossa Senhora possam sempre te abençoar, te iluminar, guiar os teus passos. Te amamos, viu filha. Papai e mamãe te amam muito, 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 muito. Um grande beijo no teu coração. Fica com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.